Vamos lá, Caio. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva Israel! Viva! Pra ele nada! Tudo! Então como é que é? É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Viva! Viva! Ae! Ae! E aí E aí E aí